Cara, é só o começo do CS2, né? O que seria mais fluido de se assistir? Legal, a proposta é a seguinte. Você me dá uma faca baratinha e eu trago um major pra nós. Olha aí. Primeiro você traz o major, aí eu te dou a faca. Aí tá combinado. Você tem que me ajudar a te ajudar. Tá todo mundo puto, cara. Salve, Gal. Salve. Você já ficou com mulher casada? Eu não. Eu sempre devolvi. Ah, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Palarico, raspa a canela. A regra é clara, cara. Futebol Manager sai semana que vem. Vai dar uma chance. Cara, eu assisti a live do Velho Vamp de Futebol Manager e eu me senti burro. E tenho certeza que quem tava assistindo também se sentiu a mesma coisa. Então, velho, eu conheço a audiência deste canal e é, cara, um jogo muito inteligente pra vocês, velho. Futebol Manager, RPG do Celtic, jogo de... É, cara, aquele outro lá que vocês pediram pra eu jogar lá dos Gnomos, é o Derrin, não era o Derrin, o outro lá que vocês falaram, Gal, pelo amor de Deus, joga esse jogo aí, é hit, é hit. Como é que se chamava? Baldur's Gate, Baldur's Gate. Cara, conheço essa audiência, conheço, me conheço, não temo capacidade pra tal coisa, velho. Me vejo obrigado a concordar com o padastrinha. O Palmeiras. Vamos, né, pensar no caso aqui no assunto do Palmeiras. E aí, de repente, tá ligado, velho? Pô, eu transmito só campeonatos mundiais do Palmeiras, tá ligado, velho? E aí, cara, infelizmente, como vocês sabem, né, eu não consegui transmitir o Palmeiras sendo campeão mundial, tá ligado, velho? Porém, o Palmeiras ganha uma Copa, né, do Brasil aqui, né, uma Copa Libertadores lá, um campeonato brasileiro aqui. Você pode falar que eu sou a Zika? Com certeza. Gal, Gal, o ratão tá pá, a leite tá bem, e que vamos tomar algo juntos, tipo um banho. Não, mas a história tava escrita, e o que eu quero dizer com isso? Gal, você tá dizendo que dava pra saber que ia dar merda? Não, eu apenas estou dizendo que como tudo na vida acontece, porque às vezes você acha que é impossível dar merda. E é aí que a merda é feita, tá ligado, velho? Pra dar merda, basta achar que não vai dar, porque se tivesse errado o pênalti e fechado a casinha, me desculpa, velho, com 10 atrás, ninguém toma uma virada. Mesmo que tá 3x1, com 10 atrás, você não toma uma virada, velho. O CS brasileiro? O CS brasileiro é um pouco disso. Ah, Gal, mas tem que jogar que nem Tatu? Tem, tá ligado, velho? Ah, Gal, mas então num 4x2 eu tenho que jogar que nem Newby? Não, amigos, tem que jogar que nem os profissionais, porque que nem Newby você já tá jogando, porque não tá ganhando, tá ligado? Eu tô brabo. Então tem que jogar que nem os profissionais, fechar a casinha, tá ligado? Então, velho, não tem muito pra onde ir, tá ligado, velho? É mais ou menos assim. Pior que eu postei no Twitter quando eu saí daqui do estúdio da Game Arena, eu falei, mano, esse jogo não vai acabar desse jeito. Eu não tava sabendo que o Palmeiras ia ganhar, mas eu tava falando, mano, esse jogo vai ficar um barato aí pra assistir, velho. Sabe o que fica o maior barato? Você tá ganhando de 3x0 e tá tentando fazer o quarto, você tá ganhando de 3x1 e tá subindo, você tá ganhando de 3x2 e você tá cavando o pênalti. Isso aí, mano, o Brasil é o maior barato. Você tá 3x3 com um a menos e o goleiro tá querendo refor a bola rápido. O Brasil é o maior barato, Apocão. O Brasil é o maior barato, velho. Mas o problema é o árbitro, velho. Presente, velho, presente, velho. Vai jogar que nem Níubia, Apocão? Vai ficar 10 atrás, como se fosse o Equador? Exato, dá pra 7, né? Não é? Um mapa escolha da Maus, aí... Gal, gal, salvo, trabalho centímetros, tintas, tá precisando, tinta leite, tinta lana, te amo, te beijo. Tá banido, tá leite, tinta lana. Minha megera não quer deixar eu colocar o nome da nossa filha de tribuneia gaulesa. Te amo. Não, também é brincadeira, né, cara? Ó, duas notícias. Só uma é verdade. Botafogo campeão. Vasco rebaixado. É vento? O corpo explodiu? Aqui acabou. Duas horas depois... Estamos de volta, né? Estamos de volta. Cara, é bom que esse assunto aí vai calhar com o que eu ia falar, velho. O bagulho tá feio aqui, viu? Nossa, explodiu o poste. Na frente do posto caiu energia na rua, no prédio. Tudo, velho. Tudo, tudo, tudo. Tá sem energia. Live do Liminha foi pro saco. Agora, vamos lá. Momento bom, momento importante. Aí você fala... Gal, a gente tá falando sobre zika. Tá falando sobre pano. Tá falando, principalmente, sobre fracasso. Eu estou aqui transmitindo pros senhores. Eu estou comprometido em dar o meu melhor. E eu estou comprometido a ser a maior e melhor transmissão e canal de transmissão de esporte eletrônico do mundo. Legal. Nos últimos três anos, este canal foi o maior canal de transmissão. Canal mais assistido de esporte eletrônico do mundo. Legal. Explodiu uma bomba. Explodiu um poste. Acabou energia. Acabou foi tudo. Continuamos no ar. Legal, legal. Agora, se eu sou incompetente e não tenho um no-break bom pra caralho, um gerador bom pra caralho, uma estrutura de internet boa pra caralho, se eu não estou 100% preparado pra fazer o que eu faço e esta live caísse, você ia falar, caralho, a Maus Sports e a Faces e cara, um gal legal? Ou você ia falar, caralho, você precisa melhorar, Galvez. Você precisa melhorar. A responsabilidade é sua. Reflitam, né? Amigo, a coroa tá bugando. Você tá pensando em jogar o Fortnite? Cara, pô, eu fui jogar uma vez o Fortnite, velho. Eu até tenho essa demo, essa live que eu posso até colocar. A gente foi dizimado, velho. Os todinhos de 12 anos não tá brincadeira, velho. Ficaram caindo em cima de... Jogou eu, o Breche, acho que o Lininha. A gente foi trucidado, velho. Não teve como, cara. Eu prometi vingança e a minha vingança era nunca mais instalar esse jogo do inferno, velho. Não tem, não existe segredo, tá ligado, velho? Esse lance de que a pessoa tem um dom e a pessoa é boa demais e a pessoa treina muito menos e se esforça muito menos e ela chega lá, é coisa pros outros, velho. Pra nós, você tem que trabalhar mais, estudar mais, ainda tem que ter sorte e não fazer merda. Porque, velho, no final das contas, nada te garante que vai dar certo, velho. Então, quando você tem uma oportunidade, pega o que você ganha e investe pra você continuar tendo mais oportunidade, velho. Porque senão, meu amigo, é hippie, velho. Não tem o que fazer. Tá aí, velho, escritores do chat. Essa Cloud9 vai dar certo é a minha bilonga, time com 13 GL. Os bichos devem brigar pra passar, calma, mas uma verdade tem que ser dita. Não ganho do da pig. Não ganho. Você que viu ele pessoalmente poderia falar um pouco mais desse trabalho dele. Posso. Mas vamos ao que interessa. Fala da mamada dele. Não, cara. Ó, vamos lá. É três em game líder aí, né? Você tá falando do Bumbla, você tá falando do Leleque e você tá falando do Hobbit, né? Aí você tá falando do Groove. Eu vou te falar o que eu tenho certeza absoluta que rolou, tá? Primeiro, lá o pessoal é um pouco mais, tá ligado? Os caras lutam com urso, os caras bebem querosene pra aquecer. Os caras... Ah, você tá ligado, velho. Lá o negócio é um pouco mais esquisito e os caras lá é um pouco mais... É... Você tá ligado, né? Então, o Groove chegou e falou... Leleque, com todo o respeito do mundo, você como capitão, você não é nada. Você é horroroso como capitão. E você sabe disso. Você quer isso pra você? Você quer ser horroroso? Eu acho que não. E tá tudo bem. Porque você joga demais. Você tá matando 10 aqui. Você é bom. Mas como IGL, você é uma das piores coisas que eu já vi. Então vamos esquecer sobre isso? Legal. O Leleque tá aí. Passou. Tá ligado? Abraçou o urso. Derrubou uma árvore. E a vida seguiu. Tá ligado? Hobbit. Se fosse pra você ser capitão, você estaria sendo capitão. Quando o Leleque chegou. Se nós pensamos em botar um capitão que era horroroso, diz alguma coisa pra você. Isso, Hobbit. E o Hobbit já fala... Tudo bem. Eu entendi. Você tá correto. E neste momento, o Bumbla abre a porta e fala... Salve, rapaziada. Cheguei, velho. Cheguei. E tá aí.